Oi gente, eu estou aqui em uma das minhas lojas e eu resolvi montar um cenáriozinho bem básico como se fosse um portfólio. Se vocês observarem, eu tenho aqui apenas alguns cilindros, umas pelúcias que chamem muita atenção, balões muito bonitos, mas o que eu quero ensinar para vocês é uma dica super rápida, super simples para você dar uma estilizada ou naquela peça ou em um bolo que não esteja de acordo com o que você deseja colocar na sua decoração. Aqui eu tenho um bolo que é um bolo fake, que eu utilizo nas produções das minhas mesas, como se fossem mesmo portfólio. É um bolo feito de massa acrílica e como ele está muito simples, e ele está fugindo um pouquinho dos tons que eu estou trabalhando a minha decoração, eu vou dar uma estilizada, trabalhando com o que? Com balões. Para isso, eu vou precisar de balões de 5 polegadas, que é aquele balão pequenininho, tá? A cor, eu vou trabalhar dentro das cores da paleta da minha festa, que são o amarelo, o laranja e o verde, vou precisar de uma bombinha, eu amo essa bombinha da Qualatex, porque ela é uma bombinha de precisão, e que dependendo da quantidade de bombadas que eu dou, o balão fica sempre do mesmo tamanho, e também eu vou precisar de balumbonde, que é uma colinha para balão, tá? Então, é importante você ter sempre esse material, porque você pode botar balãozinho caindo da peça, balão caindo da mesa, balão até caindo aqui de alguma mobília, e sempre fica muito bacana. E olha só, o segredo é você inflar os balões em tamanhos diferentes. Aqui eu vou fazer uma caidinha de balão orgânico. Então, olha, eu venho aqui com o balãozinho, ó, duas bombadinhas para ficar um pouquinho maior, amassa um pouquinho para ele ficar bem redondinho e dou o nó. Depois, eu vou vir com o meu balão verdinho, também vou aqui, ó, dar, não vou dar duas inteiras, vou dar uma e meia para ele ficar de um tamanho diferente do laranja, e assim eu vou inflando. Não existe uma regra, o importante é você ter os balões dos tamanhos diferentes, e aí eu vou colando um balão no outro até chegar, olha, aqui eu já deixei um já semi-prontinho para vocês, tá? Então, vou colando com esse balão bonde, que é essa colinha para balão, venho aqui, olha, coloco aqui a minha cascatinha desconstruída, Eu dou um toquezinho a mais aqui na minha peça, olha só, e o bolo já tem, já, uma outra cara do que um bolo simples. Então, é uma dica super rápida, super fácil e que dá para você estilizar e incrementar o que vier à tua cabeça para deixar o teu portfólio ou até mesmo a decoração da festa ainda mais linda. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.